Olá, pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Tivemos há pouco, pessoal, decisão do Banco Central, decisão inédita. O mercado estava esperando um corte de 0,5%, veio 0,75%, Selic baixou para 3%. Muita gente nos pergunta, Tiago, o que os analistas da Capitalismo acham? Tem que manter os juros, tem que subir, tem essa questão do dólar, vai ter inflação, não vai ter inflação? Até para a gente falar de uma maneira mais prática, pessoal, uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse, outra coisa é o que deve acontecer. Então, nas últimas reuniões, o Banco Central vem dando sinais claros que enquanto a inflação não incomodar, os juros vão continuar caindo. E é exatamente isso que vem acontecendo. Mesmo com o dólar mais alto, alguns alimentos subiram, mas os combustíveis, apesar da alta de hoje, caíram. A gente está numa depressão econômica, quando a gente pega o número, pelo menos nos últimos um mês e meio para cá, de varejo, de vendas, enfim. Então, hoje a gente vive num período deflacionário. Claro que isso pode mudar ali para frente. Mas a gente entende que quanto não tiver algum número pipocando ali na tela do computador do Banco Central, eles vão continuar baixando os juros. Inclusive, quando a gente pega a ata ali da reunião, o comunicado da reunião, desculpe, o que está escrito? Para a próxima reunião, condicional ao cenário fiscal e conjuntura econômica, o comitê considera um último ajuste. Então, eles deixaram a porta aberta aí para fazer mais um corte. Não maior do que o atual. Então, provavelmente, eles vão fazer um corte de 0,5%, o que levaria a taxa Selic a 2,5%. Pessoal, claro que para quem investe na renda fixa não é positivo, em compensação, para a bolsa é positivo, setor de construção é positivo, varejo é positivo, setor elétrico é positivo, locação de automóveis é positivo. Tem alguns setores que não é tão positivo assim, por exemplo, setor de seguros, que pega o valor do prêmio e aplica no mercado financeiro, já vinham sofrendo um pouco ganhos financeiros. Isso pode continuar acontecendo. Para fundos imobiliários, também é positivo. Então, sinal aberto, escancarado, que na próxima reunião a gente deve ter a taxa Selic em 2,5%. E mesmo para aquelas pessoas que comentam, poxa, Thiago, mas não faz tanta diferença, porque as pessoas estão em casa, mas talvez para a retomada é melhor a taxa de juros baixa do que se tivesse todo mundo em casa, com a taxa de juros mais elevada. Então, como eu comentei, o que o setor de análise espera é que enquanto não incomodar a inflação, o Copom vai continuar baixando os juros. E aproveitando, pessoal, que os juros estão caindo, quando os juros caem, os dividendos das ações dos fundos imobiliários ficam mais atrativos, quero pegar essa lista aqui que saiu no início da semana no Money Times, está um ranking aqui da Economática, que traz até o dia 30 do 4 os maiores pagadores de dividendos. E é engraçado porque quando eu comecei a investir, os maiores pagadores de dividendos eram o setor de telecomunicações, Telemar, era Souza Cruz, tinha alguma coisinha do setor elétrico, mas bancos não. Depois veio o setor elétrico como o maior pagador de dividendos e nos últimos anos a gente viu o setor financeiro despontando principalmente os bancos. E vai ser engraçado por quê? Porque várias empresas que estão aqui nesse ranking, muito provavelmente no ranking do ano que vem não vão fazer parte. Claro que bancos têm essa questão que eles vão pagar menos dividendos esse ano e talvez no ano que vem, quem sabe lá para 2022, 2023 comece a retomar o pagamento mais gordo, mas talvez a gente tenha uma mudança meio que brusca aqui nessa lista quando a gente vê ela no ano que vem. Inclusive, antes que vocês perguntem, a gente já vai elaborar um vídeo também mostrando alguns setores que possam virar como bons pagadores de dividendos nos próximos anos. Então quando a gente começa aqui, pessoal, Cirela, tem dois do setor de construção civil, Cirela e MRV, que é um setor que vai sofrer bastante agora, teria a possibilidade das empresas que estão bem mais bem capitalizadas distribuir uma coisa de dividendos, sim, mas essa possibilidade é muito baixa, então essas empresas aqui devem diminuir o yield quando a gente pensa na virada do ano. BB Seguridade possivelmente possa estar na lista o ano que vem, mas vale a pena a gente lembrar que BB Seguridade também foi impactada com itens não recorrentes, como redução de capital, venda de participação de empresas, reestruturação da companhia, que nos últimos anos acabaram trazendo alguns não recorrentes, mas ela é uma boa pagadora de dividendos. Nós temos a CCR também, que teve uma diminuição abrupta no tráfego das estradas em função das quarentenas, mas tem uma possibilidade, sim, de se recuperar depois que as quarentenas forem cessando. Lembrando que CCR vai divulgar os resultados no último dia 14, BB Seguridade já divulgou os resultados. Em quinto lugar está a BR Malls. Essa aqui com certeza não vai estar no ano que vem. Por quê? Porque boa parte do que foi pago em BR Malls foi em função de venda de ativos, eles venderam shoppings, por sinal eles fizeram uma bela reestruturação na carteira, mas infelizmente veio essa questão do coronavírus, e até os shoppings voltarem a estar com estacionamento cheio, cinema cheio, lojista pagando em dia, isso aí vai demorar mais um tempo. Aqui nós temos em sétimo lugar a Taesa, o setor de transmissão dentro do setor elétrico é um setor que deve sofrer menos. Então tem a possibilidade, sim, da Taesa voltar aqui ao ranking no ano que vem. Até aproveitando, pessoal, amanhã a Taesa fica aí com os proventos, deixa eu só abrir aqui, ela vai pagar para as ações TAE 13 e TAE 4, 5 centavos, e para as units, 17 centavos. Ela vai ficar ex-proventos a partir do dia 7, e o pagamento não vai ser agora no próximo dia 15 de maio. Então ela não vai sofrer tanto como algumas das empresas que a gente está vendo aqui. Outra empresa, a CSN, estava com um yield de 6,53%, a CSN foi muito beneficiada com a alta do minério. Então o mercado interno vai ficar complicado para a CSN esse ano. Talvez o minério consiga salvar da mesma forma que salvou os resultados da CSN do ano passado. Lembrando que a CSN tem a mina Casa de Pedra, que é uma das maiores do mundo. E nós temos aqui, pessoal, Itaúsa, que não é só Itaú, mas basicamente o resultado de Itaú, Bradesco e Itaú 4. Claro, essa lista aqui é das ações do Ibovespa. Que é o que está todo mundo vendo. Muita provisão agora, esse ano em termos de dividendos, vão pagar bem menos dividendos do que pagaram nos últimos 12 meses. Então tem algumas aqui que vão ficar sob suspense, mas provavelmente na lista do ano que vem BB Seguridade possa estar, CCR e também Ataez. As outras vão depender bastante de quanto lucro elas distribuírem e pagarem de dividendos. Então talvez no ano que vem a gente veja uma lista diferente das últimas, com menos setor financeiro e com mais empresas de outros setores. Quem sabe o setor elétrico volta a figurar aqui com mais empresas. Está certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. E sempre, deixo aqui para quem quiser conhecer mais os produtos de recomendações da Capitalizo, Top Renda Fixa, Top Fundos, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o Completo, que é a junção de todos os produtos. Vou deixar aqui o blog, lista do ATS, canal do Telegram, os e-books, relatórios grátis, o nosso podcast e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Um abraço a todos e até mais.